Dezenas de manuscritos pertencentes a Albert Einstein, muitos deles nunca antes vistos pelo público, foram revelados pela Universidade Hebraica de Jerusalém. O cientista passou três décadas tentando criar uma teoria que, além de explicar os fenômenos eletromagnéticos, os unificasse com a gravitação como se ambos fossem manifestação do mesmo campo. Até hoje a ciência tenta explicar as quatro forças fundamentais da natureza, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear fraca e força no selar forte, por um mesmo prisma referencial. Em uma nota ao cientista italiano Michele Bessow, Einstein confessa que, depois de 50 anos de dedicação, ele ainda não entendia totalmente a natureza quântica da luz. Enviada para seu filho Hans Albert em 1935, ela diz, Mesmo na Alemanha as coisas estão começando a mudar lentamente. Vamos esperar que não tenhamos uma guerra na Europa. A nova coleção de documentos agora faz parte dos mais de 80 mil itens dos arquivos de Albert Einstein, que também inclui medalhas, diplomas e fotografias. Einstein foi um dos fundadores da Universidade Hebraica de Jerusalém e doou documentos pessoais e trabalhos científicos para a criação dos arquivos de Albert Einstein. Nós da Universidade Hebraica estamos muito orgulhosos de servir como morada eterna para o legado intelectual de Albert Einstein, como era seu desejo, disse Hanok Gutfriung, diretor acadêmico dos arquivos.